Hoje vamos aprender mais uma peça super simples, vendável, para o dia dos professores ou para você vender o ano inteiro. Uma peça super útil. Eu sou a Tamir Sterra e eu estou aqui para te ensinar costura criativa para você vender o ano todo. E hoje nós vamos aprender o passo a passo dessa peça super simples e vendável. Ela é um estojinho que dá para usar preso no livro, no caderno, na pasta, por conta deste elástico aqui. O grande diferencial dessa peça é esse fundo, que ele pode ser usado tanto com o fundo, quanto de forma slim. Esticando aqui, ela fica uma bolsinha mais slim. Então, vamos lá para o passo a passo. Então, vamos lá. Para fazer essa peça, você precisa apenas desses materiais que eu vou te mostrar aqui, tá? Uma vez, no tecido principal, aqui eu estou usando tricoline, tá? Zíper. Eu estou usando zíper a metro. Cursor. Um elástico que você tiver aí. Eu estou usando esse aqui mais grossinho. O tecido de forro e o TNT para você estruturar. O TNT que eu estou usando aqui é de 150 gramas, mas você pode usar de 80 gramas para cima. Já vai atender super bem. As medidas dos materiais estão na descrição aqui embaixo do vídeo. E esses materiais são da minha parceira, Boutique do Patchwork. Onde vocês têm desconto lá no site. É só colocar o cupom Mimos e Costurices na hora de finalizar a sua compra e você terá um desconto super especial. Então, assim, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é estruturar o meu tecido principal no meu estruturador. Se você estiver usando manta, você vai passar na manta, né? E aqui eu estou usando o TNT porque é mais fininho e essa é a proposta para essa peça. Então, eu passei a cola spray temporária e coloquei o tecido no TNT. E vou fazer uma costura de segurança em toda a volta para poder segurar o meu tecido principal no meu estruturador. E essa costura de segurança você faz bem na beiradinha, apenas para fixar mesmo o tecido no estruturador. Pronto, feita essa costura, agora é só tirar os excessos aqui do meu estruturador. Eu sempre corto esse estruturador maior mesmo para fazer essa etapa. Agora é só pegar o zíper, colocar o dentinho do zíper de frente para o seu tecido principal, tá? Vou pegar o dentinho do zíper de frente e eu vou pregar esse zíper aqui nesse tecido principal. Primeiro eu coloco o zíper, dando uma leve puxadinha nele e depois eu coloco o forro. Dessa forma eu garanto que minha peça fique com acabamento perfeito, tá? Então, uma leve puxadinha aqui, começo a aplicar o zíper. Percebam que eu não estou usando pé calcador de zíper, tá? Mas nada impede que vocês usem. Apliquei o zíper, agora eu venho com o forro, frente do forro com a frente do meu tecido e aplico esse forro. Pra aplicar, eu viro do outro lado e prendo o forro aqui. Desviro, vou rebater agora, ajeitando tudo aqui, ó, por baixo. Ajeito todo mundo e vou passar uma costura aqui nessa parte aqui pra rebater. Tudo pronto aqui, vou repetir o mesmo processo do outro lado. Puxando essa parte de baixo aqui do meu tecido principal, pra cá, pra cima do meu zíper. Então, eu venho na outra parte e repito o processo. Agora é só desvirar aqui a parte do forro, tá aqui em cima, pra cima do mesmo modo e fazer uma costura. A única diferença é que nós vamos deixar uma abertura bem aqui nessa parte de cima aqui, ó. Costuro, venho até o meio mais ou menos, deixo uma abertura e continuo a costura. Não costurei, deixei uma aberturinha apenas no forro. Coloquei o meu cursor aqui, ó. Puxar ele lá pra dentro. Então, agora nós vamos colocar o elástico aqui por dentro. O que que eu faço? Eu posiciono ele, basicamente, dois centímetros abaixo daquela nossa costura anterior. Então, passo ele aqui por dentro da minha peça e posiciono ele aqui, ó. Tem aqui o zíper, né? Nós vamos ter um zíper. Abaixo do zíper, nós vamos colocar, mais ou menos, dois centímetros abaixo, o nosso elástico. E vamos fazer uma costura apenas pra segurança. Do mesmo modo, do outro lado. Então, a grande sacada dessa peça está aqui agora. Então, preste atenção aqui pra vocês não errarem nessa parte, tá? Cuidado com o elástico. Segura ele aqui dentro. Fiz essa sanfoninha aqui com o meu forro, certo? Desse modo aqui. Essa sanfoninha tem dois centímetros de cada lado. Tá? Fiz a sanfoninha aqui com o meu forro. Assim, ó. E agora, o meu tecido principal, eu abro aqui uma das partes da minha sanfoninha. E o meu tecido principal, eu dobro aqui pra dentro. E vou abraçar com a outra parte aqui da sanfoninha. Então, abri aqui a sanfoninha que eu fiz, tá? Dobro a minha parte principal aqui pra dentro também, dois centímetros. E abraço aqui com a outra parte do forro. Confere se as duas partes ficaram com o mesmo tamanho. Aqui e do outro lado. E vamos passar agora uma costura dos dois lados, fechando, tá? Corto os excessos aqui e queimo tanto o meu elástico quanto o meu zíper. Vamos agora desvirar por aquela aberturinha que a gente deixou aqui no forro. Desvirou a sua peça, agora é só fechar a abertura que ficou aqui no forro. Assim, posicionando ele certinho e passando uma costura bem nessa partezinha aqui de cima. E a nossa peça está prontinha. Eu usei um cursor aqui de corujinha pra combinar. Aqui atrás o elástico, ó, pra você prender no caderno ou no livro. E o diferencial é esse fundo aqui, que você pode usar tanto assim, né? Ajeitando, ó, ajeitando esses cantinhos. E aí ele fica com um fundinho bem lindo, ó. Ou você pode usar simplesmente assim, fechado e mais, eslinha esses dois. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho